As informações sobre essa organização criminosa, elas surgiram em investigações sobre roubo de cargas que ainda são sigilosas. Na madrugada do sábado para o domingo, nós tivemos algumas informações da atuação deles na região noroeste. Isso que levou a gente a entrar em contato com o 13º, que é o batalhão ali da área, são os policiais que melhor conhecem a área, e ali na região noroeste o comando é do 13º batalhão e não da criminalidade. No dia de ontem, de madrugada ainda, nós abordamos dois veículos, nele uma mulher e três homens, dois em cada veículo. Um deles apresentou o documento falso para as equipes. Quando apresentou o documento falso, as equipes passaram a fazer algumas entrevistas com eles e eles nos forneceram os endereços residenciais. Numa das casas nós conseguimos encontrar a droga. Um dos conduzidos confessou a propriedade da droga e os quatro foram autuados por tráfico, associação para o tráfico e uso de documento falso. Agora uma grande quantidade ali, né? E a gente às vezes fica até meio repetitivo, né? São crimes que andam sempre juntos também, vários crimes e esse mesmo grupo praticando, né? Eu sempre digo que eles são uma clínica geral. Hoje em dia o crime não vive de uma especialidade só, né? O roubo de carga traz muito lucro à criminalidade e o tráfico também, eles andam sempre juntos. E as dificuldades para se chegar a essas pessoas são essas, né, doutora? A senhora mencionou aí no começo que as investigações sempre começam de forma sigilosa, né? É, a gente tem as informações, às vezes a gente não consegue a área e assim já há quase três anos a DECAR vem com essa parceria com as outras forças policiais e a gente quer agradecer o pessoal do 13º Batalhão que são nossos parceiros já de outras ocorrências e nós vamos continuar assim, porque eles conhecem o lugar, eles conhecem os criminosos e essa parceria traz sempre bons frutos. A polícia tem ainda suspeita de que outras pessoas estão envolvidas, está atrás de outras pessoas? É, eles são uma rede, né? Nós vamos empreender outras diligências para encontrar mais outros objetos criminosos e outros criminosos. Então, muito obrigada pelas informações. É isso aí, né, Silvia? E aí a gente mostra também a importância, né, desse trabalho, dessa parceria entre as polícias, né, que sempre surte esse efeito.